De nada, Rocha! Beleza, cheguei! Mais que obrigação, tia! Porrada! Oi! Eu não sei como é que eu vou fazer pra mudar o nick lá pro meu nome, que tem que te mandar. Nick e seu nome? Como assim? É, eu quero tirar o Fritz e colocar Roberto, mano. Ah, você não quer usar Fritz mais? Vai! Não, beleza! Você ainda nem terminou seu treinamento, né? Foi terminado o treinamento, você só se alistou. Eu até te mandei mensagem lá, você não fez seu treinamento ainda. Então eu vou fazer essa semana. Faz aí e pede pra trocar o nick, que é o que trocou você. Bota lá que você quer trocar. Só se não terminou ainda. Pode trocar não. Escolhe o teu nome que vai sempre ou não pra sempre. Tá bom. Ok, é pro cara do set. A esquerda roca esquerda. Não tem que trocar não. Ah, peguei! Poxa, eu quero ver essa aqui o carro. Nossa! Tá gratidão aí, roja! Opa! Bom trabalho, time! Agora, se prepara para o próximo round. Cara, não consegui jogar até a chuva. Pelo amor de Deus! Abra, abra! Vamos ser visto. Team Hardcore. Explore o objetivo! Basta TPC de milhão. Ih, deu impuro pra mim também agora. Ih, tá com um olho impuro, velho. É muita habilidade, tá com a cabeça. Caralho, bota morro. Vem do... O 4X aí que tá chorando né? Com a atualização... Tá tentando achar alguma coisa. Ah não! Troca o input show, velho. Tiso, cadê a escada? Tiso! Então eu não achei. Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Ajudei! 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 Ajudei a cê dar um respaldo, pô! Eu tô sem Clay, tá? Eu também! Nossa, boa, Psyche! Valeu! Eita a cabecinha aí, camarão! Tão vindo aí, rapaz! Batei o Adriel! Beleza! Tomei! Ai! 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 Assim você matou, papai! Caralho! Clevô! Morra! Que hoje nós tá brabo! É? Globo do caralho! Esse é o meu verde! Que é o... Nem fudendo! Isso é califlado! Não! Calma, calma! É sério que ele tá... É sério que ele tá fazendo aqui? Tem que te acalmar de novo! Tô na arma! Ah, papai! Tô na arma! 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 É bom esse roja, hein? É bom! Tô sim, papai, garota! ... ... ... ... Tô jogando há 5 minutos e não dei nenhum fechar ainda, caralho. Se der, tem que cair. É, eu tô ligado. Já tá classificado com cuidado. Eu me fomei. Eu me fomei. Ah não, eu não te vi isso. Puta, Clema, onde você tava? Aí, ai, me fomei. Tô pegando a torre. O Clema anda nessa onda agora de sniper. Pois é. É o The Division. Deixa eu assim. Ai, que filha da mãe, velho. Boa cena. Olha, tem um cara atrás de você. A cara do Clema? Ai, rocha. Cara, eu tava tirando o outro. Pega na faca. Ai. Caralho, mano. Se fosse pra acertar ali, eu acertava. Pronto. Espero o helicóptero chegar. Quando ele chegar, a parte pra cima. Passar metralhando, vocês não usam. Pega,�로ando. Você tem que acertar ali. Peguei! Caralho. Cosmo. Azar em. Ai... Cai. Direito, velho. Enquanto eu sair, eu tô ligado. Bora, 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 bora Ah, é foda, foda Não sabia que tinha a gente ali Bicho é algum cachorro Pombinha, chegou aí o Pombinha Onde tava o safado? Tô tentando jogar, cara Tô com a... Tô cuidando da... Não, tô cuidando da gata de uma vizinha, cara É muito engraçado Cara, não perdoa Tá muito engraçado, tô jogando